Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Luto nos deixa de forma triste, o profissional tirou sua própria vida nesta segunda-feira nos Estados Unidos e fãs lamentam a perda do artista. Morre o famoso Roberto Bueno aos 46 anos, personal trainer e coach dos famosos. O personal trainer era do Brasil, mas morava em Miami. Ele atuava motivando pessoas em processo de emagrecimento e bem-estar. Ele tinha 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Ouça as últimas palavras escritas por Roberto Bueno. A paz interior se resume na arte de ser feliz e permitir que a nossa felicidade se espalhe por onde quer que a gente passe. Quero fazer do tempo o meu principal aliado, pois a vida é como uma linda poesia que se escreve um dia após o outro. Por mais que seja bela, ela sempre há de terminar num esperado derradeiro e inevitável ponto final, diz Roberto Bueno. Se você conhecia Roberto Bueno, deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Roberto Bueno. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Roberto Bueno.